Disseram que o Putin está com câncer no intestino. Eu vi essa... Surgiu e eles ainda não confirmaram, né? Quem? O Putin? Ele está? É, surgiu essa matéria aí. E por isso que talvez possa estar querendo acelerar, pensando em fazer uma nação mais forte o quanto antes. Isso pode até ser. Pode até ser. Porque a pessoa... Veja, eu não quero entrar no mérito disso, que não é isso que a gente veio conversar. Isso, isso. Mas a quem diga... Deus está no controle, né? É, a quem diga, né? E tem um certo sentido, porque como o câncer é uma aceleração de células que ocorre interiormente, né? Por exemplo, eu lembro na minha juventude que eu tinha um colega que estava começando a cursar medicina e ele disse que numa das aulas o professor mostrou para eles um tumor, né? Que foi tirado de um paciente e dentro desse tumor tinha cabelo e dente. como se fosse formar, assim, um novo ser dentro daquela pessoa. Tinha células dentígenas, né? E tinha células capilares dentro daquele tumor. Então eles acharam isso muito importante. Um dente e cabelo ia ser outra pessoa ali, era um tumor. Então, conforme a ciência fala, que o câncer é uma desorganização, uma aceleração, né? E que mágoa pode trazer um câncer, rancor pode trazer um câncer, falta de perdoar pode trazer um câncer. Precisa falar alguma coisa se uma criatura dessa tiver com isso? Por que que ele tá fazendo um negócio desse? A gente teve na Venezuela o antigo comandante lá e também morreu de câncer antes desse que tá lá. E ele foi até se tratar em Cuba, né? Porque Cuba, embora seja um país socialista ou comunista, se preferirem, tem um dos melhores médicos do mundo lá, né? Eles são... Referência, né? É uma referência, né? Esse trabalho de policlínicas, essa unidade de saúde da família, isso foi trazido de Cuba. Cuba tem esse negócio lá, né? Hoje tá numa situação difícil, também por causa do poder, né? Quem tá no poder. Porque assim, Éder, você dá poder ao ser humano e aí você descobre quem ele é. Então, se você tem uma pessoa mau caráter e ela passa a ter um cargo de poder, de influência, você vai ter uma pessoa com poder, com influência, mau caráter. Se você tem uma boa pessoa, você vai ter uma boa... Compreende isso? Sim, reflete as suas ações, né? Não é a instituição. As instituições, elas são perfeitas. É o homem é que é falho. Falho nas suas fraquezas, nos seus vícios. Esse é o problema. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Pra ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.